Muito bem! Olá! Então, boa noite a todos! Hoje vocês foram chegando bem na hora, né? Bonito! Ok. Bom, deixa eu conferir aqui. Tá? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Muito obrigada! Tá bom? O que é que eu fiz? Ah, joia! 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 Ok! Bom, então, professoriamente, eu vou estar desligando microfones. Depois, na hora de bate-papo, eu ligo de volta. Ok? Ok! Então... Hoje... Deixa eu checar aqui... Eu queria falar um pouco sobre o texto Sandokai que temos. Uma parte muito importante da nossa prática é de compreender... A harmonia do relativo e do absoluto. Ou, às vezes, é traduzido como identidade do relativo e do absoluto. Porque as pessoas fazem muita confusão em relação materialismo e espiritualidade. Aí vão resolvendo que espiritualidade é bom, é maravilhoso e materialismo... Ai, que horror! Tá? Só que isso não tá correto. De fato, isso dá bastante errado. Tá? Porque sem um, o outro não existe. Tá? O absoluto se manifesta, se realiza, através do relativo. E o relativo está, por assim dizer, contido. Vem do absoluto. Sua origem está no absoluto. Ok? Mas, então... Se você não tiver o nosso livro de sutras, me mande mensagem que eu te mando. Tá? Opa! Acho que mais alguém tá querendo entrar. Peraí, peraí, peraí. Ai, 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 ai. Peraí. Tô com muita coisa aqui na mesa e não conseguindo mexer. Muito bem. Ok? Então, bem-vinda, Elis. Elis. Ok? Tá? Então, muito bem. Bom, deixa eu ver o chat. Ups. Ah, sim. Ok. Boa noite. Muito bem. Então, o Sando Kai, ou a harmonia do relativo e do absoluto, ou identidade do relativo e do absoluto, esse texto é um poema chinesa do período medieval, do período feudal da China, que é recitado um dia sim, um dia não, nos mosteiros. Geralmente, é recitado nos dias ímpares. Quer dizer, dia um, dia três, dia cinco, dia sete, dia nove, assim em diante, tá? É intercalado com outro poema chinesa, também, que é chamado Ho Kyo Zan Mai. E este, a tradução do título seria o Samadhi do Espelho Precioso. E no momento não é deste que vamos falar, tá? Mas, então, novamente, muitas pessoas pensam numa separação do espiritual e do material e colocam o espiritual como superior e o material como até ruim, né? E toda e qualquer vez que eu levanto o assunto de dinheiro, eu levo, pá! Vem um monte de críticas em cima de mim, né? Querendo dizer, ah, a majestinha só fala em dinheiro. É bom falar em dinheiro, é bom falar na realidade da vida material, na realidade da vida prática, né? Tente ir sem comer, né? Tente levar a sua vida sem dinheiro, né? Então, tipo, né, esses que me criticam, se eu convido a fazer doações, eles querem que eu viva de quê? De ar? Da luz do sol? Seria legal se eu conseguisse mais, né? Então, aí fica, mas por quê que inventaram isso de achar, falar do material ruim, né? Eu convido, né? Podem colocar no chat, digitar, né? As suas percepções, as suas noções do porquê que tantas pessoas na área da espiritualidade que não achar que o dinheiro é feio, é sujo, é ruim, nem deveria existir. Que pensar em dinheiro, né, é quase que pior do que pornografia, sei lá, né? Vamos olhando isso, tá? Enquanto que nós temos texto clássico que é recitado diariamente. Não, um dia sim, um dia não, mas com regularidade... Opa, desculpe, desculpe, meu marido tá tentando me chamar, então eu tenho que recusar a chamada. Eu volto depois, eu falo com ele mais tarde. Bom, voltando ao assunto... Então, bom... Ok, eu nem sabia que tinha o Skype instalado, rodando nesse computador, mas tá. Ok, bom... Então... Identidade do relativo e do absoluto. Harmonia do relativo e do absoluto. Eu não vou ler todo, eu vou pegar primeiro os trechos mais importantes para nós. Aí, se der tempo, talvez eu leio, se não, vocês vão procurar na internet, eu acho que tem gravado, tá? E se não, a gente dá um jeito, né? Mas... Bom, primeiro ele fala, apegar-se às coisas é ilusão, encontrar o absoluto ainda não é iluminação. Então... Quer dizer... Às vezes as pessoas sentando em meditação, realmente... Pah... Eles têm as experiências místicas. Então, eles encontram o absoluto. Mas se eles ficam parados aí, não, não. Eles ainda não integraram. Eles ainda não harmonizaram. Eles ainda não entenderam a identidade do relativo e do absoluto. A frase seguinte... Ele diz... Um e todos, as esferas subjetivas e objetivas, são relacionados e, ao mesmo tempo, independentes. Relacionados e, ainda assim, funcionam diferentemente. Embora cada uma mantenha seu lugar. Aí ele segue. Estou pulando de novo. Escuro faz de todas as palavras uma. A claridade distingue frases boas e más. Ok. Luz e escuridão são um par. Como o pé na frente e o pé de trás ao andar. Luz não existe se não tiver o escuro para dar a comparação. Dia não existe sem noite. Para dar, justamente, esta comparação, esta oposição. Um que seja o oposto do outro. Luz e escuridão são um par. Como o pé na frente e o pé de trás ao andar. Mas observe. Ao andar, significa que o pé que estava atrás vem para frente. E assim em diante, e assim em diante, e assim em diante. E não podemos dizer que um é mais importante do que o outro. Ou que um é melhor do que o outro. É melhor do que o outro. São diferentes. E cada um tem a sua função. Tá? Aí, depois, outro verso, ele diz. Vida comum se encaixa no absoluto. Como uma caixa à sua tampa. Então, está dizendo. A vida comum se encaixa com a espiritualidade. Com o espiritual, o absoluto. Como uma caixa em sua tampa. E com a tampa que a caixa se completa também. Ok. Seguindo. Aí ele diz. Não julgue por nenhum valor. Nós adoramos estar julgando o tempo todo. E queremos colocar. Impor. Os nossos valores. Sobre os outros. Eu recebo muitas críticas. Pessoas acham que eu devia me vestir diferente. Que eu deveria manter a minha casa diferente. Que eu deveria ensinar diferente. Não deveria falar de dinheiro, por exemplo. Não deveria convidar contribuições, doações. Não deveria fazer isso. Não deveria fazer aquilo. Não deveria rir tão alto. Não deveria tomar Coca-Cola. Imagina. Uma vez uma pessoa me levou para fazer compras. Eu comprei Coca-Cola. E depois no dia seguinte. Lá no Facebook. Aquela. Que horror! Amundi toma Coca-Cola! E a mesma coisa aqui em casa. Aqui em casa. Eu tenho Coca-Cola. Eu tenho água mineral. Eu tenho iced tea. Chá. Eu tenho água tônica. Eu tenho... deixa eu ver... Guaraná. Eu tenho água de coco. Eu não tenho suco de laranja porque me faz mal. Tá? Mas eu tenho outros sucos. Mas... Ah, mãe! Já toma Coca-Cola! Ai, dá licença, gente. O que é isso de impor seus valores? Se você não gosta de Coca-Cola, direito seu. Eu respeito completamente. Nunca vou te obrigar a tomar Coca-Cola junto comigo. Tá? Mas eu não te dou o direito de ficar me jogando ou apontando o dedo. Porque eu tenho o direito de continuar ser humano. Eu sou um onja. Sim. Eu passei por um treinamento especial. que me autoriza a estar ensinando o Dharma. Isso não me faz nenhum anjo com asas. Olha, eu não tô achando asinhas aqui. E não me obriga a botar um alô e fingir ser um anjo. Se quiser falar de roupa, vai nos vídeos do Zen do Brasil. Vem, camiseta, manga curta. Vem à vontade. Tem um espanhol. Até o Samuel dele, ele manda curta. Então, aí surge a pergunta. Se tá questionando ou criticando roupa, tá querendo os ensinamentos ou tá querendo a roupa? Inclusive, nós temos uma história novamente desses contos chineses que vem tradicionalmente desde a época medieval da China que fala de um monte que foi nomeado abade de um mosteiro no templo. Então, ele foi lá. Ele foi a pé. Os mecanismos de transporte. Mas ele tava chegando lá a pé. E o seu próprio velho de Samuel e ele tava sendo muito mal recebido. Simplesmente. Quem é você? O que você quer aqui? Então, tá bom. Então, ele foi embora. Se retirou. E voltou. Todo parmentado. Com todos os vestimentos formais. De um monge de alta graduação. E aí eles abriram as portas. Mestre! Aí ele pegou. Tirou a parte da roupa. Deixou aí. Falou. Vocês só querem as roupas. Vocês não querem um monte. Tchau. Ele se mandou. Foi embora. Se recusou ficar lá. Então, realmente. Fica essa questão. O que estão querendo? Estão querendo as roupas. As coisas que dão formalidade. Ou estão querendo os ensinamentos. As pessoas presentes nesse momento. Não. Eu não tenho tido esse tipo de problema com nenhum. Com ninguém de vocês. Mas. Como esses são momentos de aulas. Estou gravando. Vou estar disponibilizando. Então, fica mensagem dado. Recado dado. Não é a roupa que faz o professor de Dharma. Não é a roupa. Não é a roupa. Não é o vestimento que faz o monge. E querer só o espiritual. Sem admitir falar de material. É um baita engano. Eu vou continuar defendendo. Eu vou continuar me dando o direito. De conversar com os meus alunos. Sobre o lado material. Eu vou continuar periodicamente. Oferecendo cursos sobre usando dinheiro. São aulas que eu já dei. Eu acho que estão no YouTube. Não. Estão na internet. Para quem estiver interessado. Aí eu peço contribuição. Porque inclusive. No momento. Estou. 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 Estou aqui falando. Ah. Me pague. Me pague. Me pague. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Também não vou ficar falando. Que não. Se não. Ah. Ah. Ah ah. Ah ah. Imagina. Ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah. esses papos. Mas, sim, é bom receber o reconhecimento. Tradicionalmente, na Índia Antiga, o monte era mantido vivo pelas contribuições da comunidade. Isso tinha um lado de excelente controle de qualidade, porque a doação é considerada expressão de gratidão pelos ensinamentos. E eu garanto, quando o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Eu vejo alguém curtindo, assistindo as coisas do YouTube, coisas assim, e nunca vem nenhum centavo, eu fico, mas cadê a gratidão? É fácil digitar gratidão, né? Mas cadê um gesto mais real, mais concreto? E não é porque eu estou passando fome, é porque não estou. Mas acontece que, no nosso budismo, o primeiro dos seis paramitos é justamente o dana. E o que é dana? Doação ou generosidade? Então, a sua generosidade não precisa ser obrigatoriamente comido, por exemplo. Mas, fica a questão, de que forma você está praticando generosidade, doação? A generosidade pode ser praticada através do... Opa, peraí, tem uma pessoa querendo entrar, desculpe, eu não vi. Ok. Desculpe, Sônia, que eu não reparei, que estava presente querendo entrar. Mas, então, como eu estava dizendo, o primeiro dos seis paramitos nossos é dana, generosidade, doação. E são várias maneiras que nós podemos praticar a doação, a generosidade. Sim, primeiro, generosidade, material. Doação material. Isso pode ser financeiro, isso pode ser material. De pessoa que traz comida, ou pessoa que me leva para jantar, por exemplo. Ou pessoa que faz uma doação de tecidos, ou que manda fazer uma roupa, ou que traz alguma coisa para melhorar o espaço. Então, são vários tipos de doações que são possíveis. Também tem a doação de tempo. Então, ele simplesmente oferecer o seu tempo, seja como voluntário, em alguma atividade, e seja simplesmente acolher uma amiga. Uma pessoa está passando por dificuldade, está no meio de uma separação, está desesperado, aporrecido. E você dá uma acolhida. Palavras doces, são doação. Até mesmo, trabalho. Trabalhar. Você pode olhar como uma doação. Uma doação do seu tempo, do seu empenho, do seu esforço. E que você recebendo, em retribuição, o seu salário. Mas, aí a ideia é de sejam generosos com o seu trabalho. Olha como uma prática de generosidade. Muitas vezes, a pessoa que vai para o trabalho, reclamando... De cara feia. Fazendo o mínimo possível para passar, para escapar. Que não está sendo generoso. Bom, e depois está perguntando, mas por que eu não ganho promoção? Então, esses são detalhes importantes. Generosidade. Então, pode ser com o seu tempo. Pode ser com o seu esforço. Pode ser com o seu trabalho. Por exemplo, tenho pessoas que, às vezes, tem pessoas que me ajudam com traduções. Ou com transcrições. Às vezes, as pessoas vêm aqui e limpam o zendô. Então, quer dizer, são muitas maneiras. Então, essa generosidade. Outra doação, é óbvio. O dinheiro. Porque, realmente, o banco não aceita doação de tecido. Não adianta ir lá oferecendo uns tecidos. Podem ser os melhores brocados do mundo. Mas não vão valer para pagar o aluguel. O aluguel vai ter que ser com... Dinheiro. E fica o convite, sim, de estar refletindo. De que formas você pratica a generosidade. Tá? É ser considerado o primeiro dos paramétricos. E, para encerrar essa parte, realmente, é de voltar que... Não podemos, enquanto que estivermos vivos, nesse plano de dualidade. Nesse plano material. Nós não podemos querer dizer que o material é ruim. É só o espiritual que vale. Não. Os dois são de igual valor. Igual valor. E cada um no seu devido espaço. No seu devido momento. Tem um filme argentino. que em espanhol é chamado Um Buda. Quando veio para o português, por algum motivo, eles se chamaram de O Buda. Esse é um filme que vale a pena assistir, sim. Muito bom. Excelente esse filme. Que fala de dois irmãos. Um que só queria saber de meditação. Tinha a cabeça na lua. E o outro... O outro irmão era um professor universitário. É materialista. E fala da... Acabo falando, mostrando a história deles, né? O trajetório deles. E recomendo muito. Eu acho que está no YouTube. Então, por favor. E fica engraçado. Quando o irmão acadêmico tentando socorrer, socorrer, na visão dele. O irmão acaba visitando o mosteiro. E tentando sentar Zazen. Enquanto que o outro irmão, o mestre, manda ele trabalhar. Manda ele trabalhar. E acaba trabalhando com, acho que, o garçom num restaurante. Então, esse de harmonizar os dois aspectos. E sim, vai ter vezes que eu vou falar, sim, do absoluto. Mas vai ter outras vezes que eu vou falar, sim, do material. E eu gostaria muito de ver todos os meus alunos. Todos os meus simpatizantes. E, na verdade, todas as pessoas. Eu gostaria de ver bem, materialmente. Porque a pessoa que está passando fome, não pode, não tem condições de querer pensar no significado da vida. Ou de nem querer meditar e pensar na espiritualidade. Porque precisa, primeiro, precisa comer. Tá? Ok. Então, perguntas, comentários. Podem ligar o microfone. Vamos ver se provocar alguma reflexão, algum pensamento aqui. Alguém gostaria de comentar? Vamos ficar no silêncio. Oi, sensei. Sim. A senhora tem razão no que a senhora falou. Porque quem não tem as necessidades básicas atendidas não tem condições nem de... Se não tem comida, não tem uma casa, não tem condições de meditar e tentar adentrar na espiritualidade. Porque não tem nem as necessidades básicas atendidas, né? Sim. Mas se você já conseguiu caminhar um pouquinho mais à frente, o material espiritual, os dois, se um não tá bem, o outro também não tá. Exatamente. Exatamente. E se a pessoa tá manifestando a divindade, o Buda nela, cada vez ela é mais rica espiritualmente, cada vez ela é mais rica materialmente. Isso aí tá tudo certo, tá tudo em coerência com esse universo que a gente habita. É que sobre dinheiro tem muita crença. Exato. E essa negativa no inconsciente que, sem querer, os nossos antepassados nos passaram, a sociedade nos passou, e aquilo foi ficando lá registrado, né? Sim, ficou. Só que a gente tem que se abrir pra um conceito maior, pra um entendimento maior. Exatamente. Eu não digo ela é, mas se ela está pobre materialmente, é porque ela ainda está pobre espiritualmente, então ela tem que se trabalhar mais, ela tem que ter algum mestre, alguém que ensine, alguém que aponte o caminho, né? E a gratidão não é nada mais que uma justa retribuição nesse sentido, né? Eu concordo com o que a senhora colocou. Isso. Agora, nós temos que tomar cuidado com o risco de interpretar os pensamentos sobre o karma, por exemplo, que a pessoa que está na favela, que está pobre, que não tem nada, está lá porque é um preguiçoso. Está lá porque merece. Está lá porque em vidas passadas foi um monstro, abusou do dinheiro, né? Etc, etc, etc. Nós não temos o direito de fazer esses julgamentos. É. Não é tanto. Exato. Agora, ao mesmo tempo, nem aquela pessoa que está na espiritualidade e de repente se orgulhando do seu desapego, ele não tem nada, ele não está cuidando da sua aposentadoria. Não, isso é uma falsa espiritualidade. e dá o ego que está lá. Olha como sou santo. Olha como sou espiritual. O ego está sempre fazendo armadilhas, né? Para quem não está atento. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente, tá? Então, realmente, porque também é só eu tendo dinheiro que eu posso fazer caridade, por exemplo, e dar um apoio para uma instituição de caridade que eu gosto. ou que, por exemplo, então, no momento, estão precisando adquirir nossas máscaras, né? Para sair de casa, né? Então, é pelo fato que eu não sou rica, não preciso ser rica financeiramente, mas eu tenho um mínimo de estabilidade financeira. Então, uma pessoa entregadora vem me trazer o meu almoço, está sem máscara, não me custa nada dar uma máscara para ela. É verdade. Porque ela que está na rua e não eu. Eu tenho as máscaras, estão aqui, mas eu não tenho saído. E ela está na rua e trabalhando. Sim. Então, não me custa. Não me custa. A generosidade, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu dinheiro, eu simplesmente falei com a pessoa que me fiz a máscara que eu dei, e simplesmente peguei outra. Aí, todo mundo ficou bem. Verdade. Eu estou com as minhas máscaras e a moça também. E depois, outro dia, ela passou, eu fiz outra entrega e ela me agradeceu. Eu vi que tocou o coração dela. Ela até que pediu desculpas. Ela falou que ela tinha em casa, mas ela havia esquecido. Que pode acontecer para qualquer um de nós. Sim. mas, então, eu fiquei contente que ela também valorizou o gesto. Sim. Então, agora, ao mesmo tempo, nós temos que, como é que nós fazemos para praticar generosidade sem esperar qualquer reconhecimento? é um treinamento. É um treinamento. No início, você tem que treinar, né? É um treinamento, exatamente. Porque a gente sempre, quando começa, assim, a vida que não tem muita maturidade, a gente fica na expectativa, a gente espera a contribuição. Exatamente. Exatamente. ser amado ou ser admirado por razões que não é pela generosidade do coração que brota naturalmente, né? Exatamente. Essa que é a grande diferença, né? É. Eles têm que fazer e, pronto, pronto, resolveu, né? Quando tu doa, assim, tu se sente, tu já, mesmo já tendo recebido o teu agradecimento. Exato. Mesmo que não te agradeça, né? É, mesmo que não venha agradecimento, né? Não, às vezes, por exemplo, no Japão, quando a gente está no treinamento no Japão, e até tem alguns monges que mantêm essa prática, que seja uma vez por mês, coisa assim, sai de medicância, né? Tako Hatsu, né? E uma forma de fazer o Tako Hatsu é se vai para uma praça pública e simplesmente fica lá com tigela e talvez falando ou 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 é a palavra japonês para Dharma, né? né? Se passam pessoas, se fazem alguma doação, colocam dinheiro no seu tigelo. Então, vamos lá.